Música Tá vendo que o negócio hoje aqui tá um pouco diferente, né? Vamos ajeitando. Pra quem não sabe, isso aqui é o fundinho do meu escritório. É a minha parte, onde eu trabalho, onde eu recebo a galera, onde a gente faz as gravações. É o meu estúdio de análise do movimento e de gravação também. Pra criar conteúdo pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre as dicas fundamentais pra começar a voltar a correr. Parece que é aquele mesmo blá, blá, blá de sempre, né? Lero, 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 que eu já tô repetindo desde o ano passado, como é que você sai do lugar. Mas esse tema de hoje tem um motivo especial, né? Que é o desafio 21 dias corrida perfeita. É, a gente lançou esse desafio pra que você faça os 21 dias, seguindo as nossas dicas e tudo mais, pra que você comece o ano bem, que você saia da inércia, volte a correr. 21 dias, corrida perfeita. Beleza? Então, vamos lá com as dicas fundamentais pra você voltar a correr, pra você iniciar a correr, pra você sair da sua inércia. O que é o principal, gente? Vamos lá, vamos lá. Vou voltar a fazer essa conversa que eu faço há muito tempo. Correr não é sair correndo. Pô, é legal, corrida é democrática, qualquer um pode fazer. Massa, bacana. Pô, tem gente pobre, gente milionária que corre com todo mundo na rua, é igual, tamo lá correndo. Tá, vai ter gente falando, não, não é todo mundo igual. Tem um cara que tem um Nike, o cara tá descalço, mas tá todo mundo correndo, meu. Todo mundo correndo. Beleza? Ou seja, corrida é pra todo mundo. Corrida é pra todo mundo. Só que o lance que acaba fazendo tanta gente se machucar, se frustrar com a corrida, tornando a corrida tão, às vezes, entediante pra alguns, maçante, dolorido, é esse negócio que acaba machucando. É que, muitas vezes, o nosso padrão de movimento não tá adequado pra correr de uma forma mais suave. Esse é o grande ponto. A corrida não basta você sair correndo. Vai lá e pum, corri. Beleza? Pô, eu faço isso desde pequeno, desde criancinha. Desde que eu me entendo, pô, gente, eu corro, né? Agora o cara quer me ensinar a correr, eu tenho que me preparar pra correr? É, porque não é desde criancinha que você corre 40 minutos sem parar. Não é desde criancinha que você corre uma hora sem parar. Não é desde criancinha que você corre 42 quilômetros. Então, você tem que se preparar pra todos os passos que você vai fazer. Até mesmo porque, depois que você deixou de ser criancinha, você começou a correr muito menos. Não é? Faz a reflexão aí. Você brincava, ia pra um lado, ia pro outro. Você agora tá adulto, só quer saber de trabalhar, abrir a geladeira, trocar o canal da televisão no controle remoto, pegar o carro e carro, nem mais manual é, né? Tem que ser automático. Então, acaba que, na velha e tradicional lei do uso do desuso, você vai desaprendendo como se comportar na corrida. O seu corpo, ele vai criando novos hábitos, novos padrões de movimento que não os adequados para correr. Aí você passa o dia inteiro sentado. Pô, você trabalha 8 horas do dia sentado no computador aqui, trabalhando. Aí depois você sai dessa postura que você ficou 8 horas e sai correndo. A postura é a mesma do que você tá sentado? Os músculos que você tá trabalhando quando você tá sentado são os mesmos na corrida? Não, não é. Então, a chance de você fadigar, de você se lesionar por estressar o seu organismo, seja suas articulações, seus músculos, até mesmo músculo cardíaco, são preocupantes. Então, você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Dica fundamental pra corrida. Você tem que preparar o seu corpo para a corrida. Beleza? Primeiro, você tem que saber suas condições de saúde. Como é que você tá? Pô, vai lá no médico, vale a pena, faz um check-up se tá tudo certo. Se o seu coraçãozinho tá batendo direitinho, se não tem nenhuma arritmia, se não tem nenhuma preocupação extra que você tenha que ter com a sua saúde nesse momento pra iniciar sua atividade. Então, vai lá, procura o médico, viu que tá tudo certo? Bora, vamos iniciar. Como é que é esse negócio de correr? Existe uma técnica pra correr? Existe um padrão de movimento mais eficiente? Sim, tem sim um padrão menos lesível. É aquele padrão no qual você vai seguir mais o natural do seu corpo, dos nossos ancestrais, aquela coisa mais anatômica. Você trabalhar o seu joelho só na flexão e na extensão, não na rotação interna durante cada passo. Pra isso, você precisa preparar o seu corpo. Não, Andrei, isso é balela, eu corro desde pequeno, cara. Pô, faço isso aí há muito tempo. Você já parou pra ver como é que você corre? Qual o seu padrão de movimento? Será que ele é mais eficiente? Será que vai ser menos lesível? Uma coisa que eu pensava muito quando comecei com esse projeto Corrida Perfeita, quando eu comecei mesmo com a minha assessoria esportiva, pensando, treinando, focando no movimento pra corrida, pra corrida mais eficiente. era por que que as pessoas não treinam o movimento? Por que que elas não fazem educativo? Pô, você vai pensar na natação. Vamos lá. Você cai na água, você sai batendo perna, batendo braço de qualquer jeito lá, vai lá e faz mil metros de uma vez? Não. Você pega a pranchinha, vai perninha, batendo perninha, bate lado, bate todo, bracinho na pranchinha, vai, olha, olha, o braço passa assim, você vai trabalhando num padrão de movimento. Pô, Andrei, mas os índios ninguém ensinou ele a nadar e eles nadam muito bem. Beleza. Eles vão lá, desde pequeno, caindo na água, brincando no razinho, batendo braço, mas vai ver se índio nada bem. Tem quantos índios na medalhistas olímpicos? Quantos foram pra Olimpíada? Bom, nadar e nadar com eficiência é uma coisa, correr e correr com eficiência também é outra coisa. E o principal, na corrida você tem um fator muito estressante que é o impacto do seu corpo contra o chão. Se tem alguém batendo em você a cada passo, na água, a água, na natação, a água tá te batendo, beleza, mas eu acho que ela te bate muito menos do que o asfalto vai te bater. Então, você tem que ir delicado, com jeitinho, você tem que saber como se portar ali, como é que o seu corpo tem que se posicionar, pensar na sua técnica, em como que o seu pé vai entrar no chão. Pô, se o meu pé entra assim, o que acontece com o meu corpo? E se o meu pé entra assim? E se o meu pé entra pra baixo do meu centro de gravidade? Como é que vai se comportando? Qual é a ativação do meu músculo? Como é que o meu músculo trabalha nisso? Questão da consciência e do movimento, gente. Consciência. Ter consciência sobre o que você tá fazendo. Não é simplesmente sair correndo. Beleza. Você tá se tornando consciente. Pô, eu tenho que movimentar assim, pô, assim é mais interessante. Além dessa maneira de como você tem que se portar, beleza? Como que o seu corpo tem que estar lá posicionado na hora da corrida, você tem uma outra coisa que é fundamental. Porque não basta você apertar um botãozinho e pum, beleza, estou com a corrida perfeita, vamos lá. Não, gente. Você tem que preparar o seu corpo fortalecendo essa musculatura pra conseguir ter o condicionamento físico, o condicionamento muscular, a resistência muscular localizada para você conseguir se manter na postura correta durante o máximo de tempo possível. Pô, André, eu corro muito bem quando eu corro rápido e tal, sinto mais leveza, só que eu canso muito rápido. Bom, você já tá com uma boa posição, você precisa agora de condicionamento pra manter isso que você tá fazendo ali durante um bom tempo. Então, é treino. Tem que treinar na sua musculatura, não é só o cardio respiratório, não é só o treino de tiro longo, o contínuo, o fartlek, seja lá em inúmeros treinos que você pode estar fazendo pra preparar o seu sistema cardiovascular. Transporte de oxigênio e tudo mais, pra energia chegar lá no músculo. Outra coisa é a resistência muscular, a contração. Tchá, tchá, tchá. Relaxando, contraindo, relaxando, toda essa ativação. Seu corpo tem que estar preparado pra isso. Você tem que fortalecer o seu corpo. Mas eu posso fortalecer o meu corpo correndo. Por que eu vou fortalecer o meu corpo fora da correira? Porque fortalecer o seu corpo fora da corrida pode ser muito mais eficiente do que fortalecê-lo correndo. Porque quando você para pra fazer o seu treino de força, você para pensar no seu movimento. Você vai criando uma consciência de como você quer trabalhar a sua musculatura. Você vai devagarzinho. e fazer isso durante a corrida é um pouco mais complicado. No passo a passo ali, no 180 passos por minuto. 180? É. Tenta chegar no 180, tá? Se tá 160, sobe esse passinho. Mas essa é a história de outro vídeo que você pode encontrar aí ou aqui nos nossos vídeos antigos ou então lá no YouTube. É, eu tô no Facebook, tá? Lá no YouTube você vai encontrar também. Se inscreve lá com a gente que toda semana tem vídeo novo falando sobre corrida. Então, vamos lá. Ajustou seu posicionamento, passinho, correndo, tudo mais, fortaleceu seu corpo com consciência pra ter uma ativação da sua musculatura mais fácil. Por que ativação da musculatura mais fácil? Vamos lá. Aqui é os motorreceptores. Pum. Você tem a transmissão nervosa. Quanto mais você ativa uma musculatura, mais próximo fica essa conexão, né? Da sua sinapse nervosa. Conecta aqui, passa a informação, contrai. Pum. Eu tenho que conectar. Pum. Passou a informação. Quanto mais eu ativo a minha musculatura, quanto mais próximo, quanto mais eu executo, mais automatizado vai se tornando esse movimento. Beleza? Mais próximo vai ficando essa conexão. Então, qualquer coisa eu espirro, aí já ativa o negócio, o músculo já puxa. Já aciona aquela musculatura, ela já fica muito mais desperta. Então, é aquela questão de você automatizar o serviço. Você não precisa pensar muito no que fazer que você já tá fazendo naturalmente. Você gasta muito menos energia. Quanto mais distante tiver, mais você tem que se concentrar pra fazer a força. É que nem aquele negócio de dedinho aqui, ó. Já tô quase ficando craque. Tanto é exemplo que eu dou disso. O dedinho do Spock, né? Antigamente, eu não conseguia fazer isso aqui nem que é porrete. Mas vai treinando, vai treinando, a musculatura vai lá, eu gasto menos energia pra separar os dedos assim. Mas pra que eu quero separar os dedos assim, né? Eu quero correr de forma eficiente. Então você vai fazer os exercícios certos para correr de forma eficiente. Ah, André, que exercício? Vai lá no método corrida perfeita. Lá tem tudo isso. Separadinho, faz o teste, experimenta, vê como é que o seu corpo vai reagir e depois volta aqui pra falar pra gente como é que foi. Agora você tem que fazer uma coisa que é fundamental. Da conexão, da sua consciência no movimento, do fortalecimento do seu corpo. Agora você tem que ligar tudo isso, que é a sua educação motora. você tem que coordenar os seus movimentos para como o seu corpo vai trabalhar. Essa consciência com a sua força. Como é que você vai trabalhar? Como é que o braço trabalha de acordo com os seus pés? Como é que o pé vai entrar no chão de acordo com o posicionamento do seu corpo? Como é que o seu quadril vai trabalhar? Como é que você vai ativar a... Como é que você vai fazer a ativação na extensão e na flexão do seu quadril? Como é que o seu pé bate rapidinho no chão? Coordenado? Isso tudo. Fazendo os educação... Fazendo os educativos são justamente para isso. Para melhorar toda essa sinapse nervosa a sua coordenação motora para você ter uma resposta mais fácil do movimento. Mais eficiente, eu posso dizer. Mais coordenado. Quanto mais coordenado for o seu corpo, menos energia você vai gastar. Sendo assim, as dicas fundamentais para você começar a voltar a correr é ter consciência no movimento, fortalecer o seu corpo e fazer educativos. Beleza? Fez isso. Isso é fundamento. E o que você tem que fazer? Tudo em etapas. Do início, aí depois vai para o intermediário, depois vai para o avançado. Começa aos poucos. E como é que você vai saber o que é pouco para você? Lembra que a primeira coisa que eu falei foi para você fazer uma avaliação com o médico? Para ver como é que estava o seu coração, como é que estavam as coisas? Então, você tem que se conhecer. Você tem que saber em que ponto você está. Beleza? Como é que está o seu organismo, como é que está o seu condicionamento físico. Fez o teste? Pode ser o teste de carga vascular, com ergo de cirurgia, com médico, pode ser um teste de pista acompanhado de um profissional de educação física. Tudo para você descobrir suas ondas, para saber o que é forte, o que é fraco, quais são as ondas de treinamento, qual substrato energético você está usando em cada parte, em cada exercício que você está fazendo. Para que aos poucos você vá gradativamente subindo, otimizando o seu desempenho para que você não se frustre, se machucando e não atingindo o seu objetivo no dia que você quer atingir esse objetivo. Beleza? Assim. E o objetivo, claro. Qual é o objetivo que você quer chegar? Onde que você quer chegar? Assim você vai traçar todo esse caminho. Então, vamos nessa! Começa por 21 dias, corrida perfeita. Vamos lá, dá uma olhada lá no Instagram, dá uma olhadinha no YouTube, vamos embora galera, vamos treinar, vamos correr, vamos se divertir. Bom, deixa eu ver aqui do lado. E aí Marcos, já passou umas paradas para mim? Cadê o Marcos? Marcos, cadê você? Ele ia aparecer por onde, hein Tiago? Não. Marcos? É. Bom galera, manda pergunta aqui mesmo para eu ver que eu acho que o Marcos foi no banheiro. Não sei o que aconteceu, mas vamos embora. eu não consigo terminar o 5KM em um peixe de 4, deve treinar mais tiros, mas eu não sei o iniciante não. Peraí, peraí, que o Tiago aqui mandou aqui. Fernanda mandou o quê? Não consegue terminar o 5KM em um peixe de 4, deve treinar mais tiros ou homens. Mas eu acho que o iniciante não tem nada, tá buscando 4 peixes já. Pronto, apareceu um monte de perguntas aqui, mas peraí, que eu tô todo confuso. Vamos na da Fernanda então, que ela tá correndo correr abaixo de 4 por quilômetro, 5 quilômetros. E ela falou que ela é iniciante, tá iniciando bem na corrida. Bom, o que você tem que fazer pra melhorar esse pace, Fernanda? Vamos lá. Bom, inicialmente é treinar, né? Treinar. Que tipo de treinamento você tem que fazer? Basicamente, pra se ganhar velocidade, você tem que trabalhar mais velocidade. Mas a velocidade todos os dias, esse é um ponto a ser analisado. Eu teria que saber como é que tá sendo o seu passado, como é que você vem treinando pra fazer as modificações agora, pra você dar o pulo do gato. Você vai ter que treinar velocidade, vai ter que treinar tiros acima do VO2, lá em cima, tiros pico, velocidade pura. O trabalho de força, força pura, pode te ajudar muito pra você otimizar essa questão da sinapse nervosa, pra você ter uma melhor ativação muscular. Cara, a sua técnica tem que ser vista também, porque às vezes só com o ajustezinho da sua técnica, aquela questão do desequilíbrio, se você tiver um bom aproveitamento do desequilíbrio, muitas vezes você já pode ganhar esse tempo de baixar dos 4 por quilômetro, facilmente. Você tem que se olhar e ver onde que você pode ganhar. Beleza? Onde que você tem a ganhar. Às vezes você se olhando, correndo, pô, tá entrando com esse pé lá na frente, deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra trás. Só nesse ajuste, você já pode estar acertando tudo. Beleza, Fernanda? Espero ter te respondido, se não, manda a bala aí de novo. Pronto, apareceu aqui as perguntas. Vamos lá, Rafaela Sabatini. Boa noite, Andrei. Boa noite, Rafaela. Existe um exercício para fazer antes da corrida para ter fôlego e aguentar a corrida até o final. Boa pergunta, Rafaela. Bom, um exercício para fazer antes da corrida, o treinamento por si só vai te ajudar a ganhar esse fôlego, beleza? Mas o que você pode fazer para otimizar esse negócio e não morrer logo de uma vez é fazer um bom aquecimento antes de iniciar a sua atividade, tá? É para que você não saia do zero e depois já comece a correr num ritmo muito forte. Aí você vai gerar um gap no seu organismo, vai gerar um déficit no qual o seu organismo tem que trabalhar muito forte para reequilibrar isso. Isso gera um desgaste. Então se você já começa a correr de um certo nível um pouco mais aquecido ao invés de começar com 70 batimentos já querendo pular para os 150, já começa a atividade ali com 120, tá? Já começa mais quente, o corpo mais preparado. Isso vai te ajudar a entrar nessa velocidade de cruzeiro de uma forma muito mais fácil. Beleza? Vamos nessa. Pri, como ir aumentando a frequência das corridas para aumentar os quilômetros? Bom, Pri, como que se aumenta a frequência das corridas? Bom, aquele ponto básico, quem eu sou, onde eu quero chegar. Beleza? Beleza. Dependendo do seu objetivo, você vai botar um certo volume, uma certa intensidade de treinos para você ir evoluindo. Uma recomendação geral assim do American College é você não aumentar mais do que 10% a cada 15 dias do seu volume de treino ali e intensidade. Beleza? Então você botou ali, pô, corri 10, botei 20 quilômetros na semana, na primeira semana. Repito esses, posso repetir esses 20 quilômetros e depois na outra semana eu boto 22 quilômetros no volume separado e encaixado, né? Dentro dos seus treinos contínuos, intervalados, longos, fertelex, dependendo de como que você vai fazer isso. Mas isso é uma maneira geral de se ver. Dependendo de quem você é, você pode ter um aumento um pouco mais abrupto, você pode aumentar um pouco menos e ir aumentando de uma forma linear, tá bom? Isso tem várias formas de você ir aumentando essa distância, tá? Mas de preferência, procure sempre um profissional de educação física para te auxiliar nessa sua programação de treinos, no seu macrociclo. Vamos lá, André Lima. Boa noite, André. Boa noite, André. Siga uma planilha de treino e tem dia de descanso entre os dias de treinamento. Nesses dias, posso fazer uma caminhada leve e depois musculação. Abraço. Pode, André. Pode tudo, cara. Pode tudo. Mas depende de quem você é e onde você quer chegar. Beleza, André? Depende de como está o seu planejamento no dia a dia ali, como é que está a sua semana. Mas encaixa perfeitamente, cara. Você segue essa planilha de treino, eu não sei o que tem nessa planilha de treino, tá? No dia de descanso, às vezes você necessita realmente descansar, dependendo de como é que foi o dia anterior. Porque às vezes você não precisa descansar zero, fazer aquele ófone. Você pode fazer um descanso ativo. Isso é um descanso ativo, né? Você pode fazer a caminhada leve e depois musculação. Pode, mas que musculação você vai estar fazendo? Porra, é uma musculação hardcore? É uma musculaçãozinha só para fazer uma ativação muscular, trabalhar o equilíbrio do corpo? Depende. Beleza? Mas dá para encaixar. Procure um profissional e vamos nessa. Vitor Camargo. Qual a alimentação ideal para antes e pós corrida? Vitor, eu sou profissional de educação física, cara. Eu não tenho como te responder isso que é da área dos nutricionistas. Porque existem várias teorias hoje. Isso falando como estudante de nutrição, digamos. Eu não estudo o curso de nutrição, mas eu estudo sobre o assunto. Beleza? E além de ser atleta e praticar isso comigo. põe em prática isso comigo. E também eu sou casado com um nutricionista. Bom, essa alimentação vai depender muito. O que eu sugiro de forma geral é sempre comidas leves. Para você não ir treinar de barriga cheia. Beleza? Você vai ali de boa só comer energiazinha. Dependendo do treino que você vai executar, tem teorias que falam assim que dá para treinar até em jejum dependendo do ciclo que você está. Então, tem muita coisa que você pode fazer. Mas de certo é não coma uma feijoada antes de correr 10 quilômetros. Isso pode não lhe cair bem. Tá bom? E no pós-corrida, você não precisa também se entupir de pizza. Aquele negócio. Porra, corri 10 quilômetros. Hoje é rodízio de pizza. Vamos nessa. Correr para comer, né? Calma. Calma. Duas fatias de pizza, quer dizer, às vezes uma até, dependendo da pizza, já mata as calorias da sua corrida. Então, vamos com calma aí. Sem muita sede ao pote. Procure um nutricionista para equilibrar. Porque mais do que antes da corrida e depois da corrida tem o seu dia inteiro que tem que ser equilibrado. Beleza? Isso que é muito interessante. Estude os seus hábitos alimentares. Procure um nutricionista para ajustar isso. E fuja das dietas. Fuja da dieta porque eu estou falando para você mudar o seu hábito, não uma dieta. Beleza? Adriane Carvalho. Boa noite. Boa noite, Adriane. Gostaria de saber como posso ficar mais resistente para correr? Ah, mulher! Não tem outro jeito para ficar mais resistente se não treinando. É. Botando o seu corpo à prova, fazendo força, sofrendo. A gente só fica resistente assim. Tá? Como que você vai fazer esses treinos? Ah, rapaz! Tem treino intervalado, tem longo, tem farto leque, tem treino no sol de meio dia, tem treino na sauna, tem treino na água, tem treino no gelo, tem treino na altura, tem treino em tudo quanto é lugar. Vai depender de onde você está, de quem você é e de onde você quer chegar. O certo é você tem que treinar, você tem que promover um estresse no seu organismo. Ficar só no treininho leve não vai dar para você ganhar resistência. Tá bom? Tem que provocar um estresse no seu organismo para que ele force a supercompensação, para que ele não se estresse tanto na próxima corrida. Beleza? Então, você tem sempre que estar botando uma carga. É o famoso princípio da sobrecarga no seu organismo para ele poder se adaptar e você ficar mais resistente. Beleza? Bom, Adriane, eu acho que foi a última pergunta. Beleza? Bom, galera, tem mais perguntas aí que ainda são 7h56. Já terminei aqui com as perguntas todas que o Marco separou. Tem mais uma? Cara, o Slack está bugado. Teve uma que o Andrei não leu e coloquei... Oi, oi, oi. Está dando risada de mim aqui agora ao vivo, né? Bora, meu irmão. Manda a pergunta aí. Baixar? Baixo, baixo. Final. Pô, não. Estou no final, cara. No final ele está rindo. Pronto, apareceu. Da Kemi Arita. Boa noite. Estou há dois meses totalmente parado. Que beleza, hein? Depois de... Opa, perdão. Depois de um derrame articular. Isso é mal. 40 sessões de físio depois. Como voltar? Beleza. A Kemi. Primeiro ponto. Foi liberado pelo fisioterapeuta. Foi liberado pelo ortopedista. Está sem a lesão. Está zerado. Pô, estou zero bala. Estou tranquilo. O ossinho está duro de novo. Está tudo certo. A articulação está 100%. Está preservada. Não tenho problema. Não tive sequelas desse edema. Beleza. Vamos começar o treino. O que você tem que fazer? É interessante que você foque principalmente por conta dessa situação dessa lesão que se gerou. Isso é sobrecarga no organismo. Ponto. Como é que esse organismo foi sobrecarregado? Foi por conta de uma técnica mais ou menos que pode ter sobrecarregado que você estava absorvendo um impacto no osso e não com os seus músculos? Será que foi um exagero no volume? Você aumentou muito o volume e a intensidade abruptamente no seu treinamento? Então é interessante você parar e fazer essa análise do seu treinamento como é que foi anteriormente até você chegar nessa lesão e analisar o seu movimento. O seu movimento. Pô, a minha técnica estava boa mas quando eu chegava ali depois de 50, 40 minutos ou de 50 a uma hora de corrida meu corpo cansava e eu continuava ali ainda perdi a técnica e acaba que nesse momento quando você não tem mais o condicionamento você perde a técnica que o seu corpo começa a trabalhar de qualquer forma para executar a tarefa que você está mandando ele fazer é onde você acaba se lesionando porque o seu músculo já não está mais aguentando absorver o impacto fazer aquele trabalho bonitinho ali e o seu osso começa a ser sobrecarregado seu osso seus tendões porque o músculo já foi pro pau então ele está ali então é outro ponto e o fortalecimento por onde anda? como é que está? Você está fortalecendo direitinho o seu corpo? Pronto fez esse check-up analisou? É basicamente corrida perfeita sem querer empurrar nada você tem que ter a consciência do seu movimento você tem que fortalecer o seu corpo e você tem que educar o seu corpo fez isso? aos poucos vai botando sobrecarga vai botando intensidade você tem uma vida inteira ainda para correr ok? valeu a Kemi espero que eu tenha respondido a sua pergunta ainda tem mais perguntas opa apareceu aqui do André Francisco agora boa noite nesse início ou melhor reinício de voltar a corrida focar mais em resistência ou em velocidade boa pergunta André existem os trabalhos de base qual é a base da corrida? é aquele trabalho normalmente isso é o mais conceituado não sei mas é o mais repetido no mundo você vai lá e faz uma boa base aeróbica volume intensidade baixa trabalhando o seu coraçãozinho tudo mais aos poucos vai crescendo aquele volume vai tendo um bom trabalho aeróbico aí depois você começa a botar intensidade você começa a botar porrada pá, pá, pá velocidade você começa a trabalhar resistência aeróbica se depois você vai começar a trabalhar resistência aeróbica você começa a trabalhar velocidade pura dentro do polimento tudo mais dentro da prova que você vai fazer mas se você vai correr 800 metros se você vai correr 5 quilômetros se você vai correr 10 se você vai correr 42 são preparações diferentes primeiro a gente trabalha a velocidade pra depois trabalhar a resistência você atinge uma certa velocidade você subiu seu VO2 lá pra cima aí depois você começa a trabalhar a resistência dentro desse VO2 que você atingiu pra você conseguir porra conseguiu atingir os 20 quilômetros agora eu vou segurar esses 20 quilômetros durante 5 quilômetros aí você vai trabalhando a resistência pra essa velocidade que você atingiu tá? mas tudo depende de quem você é onde você quer chegar qual a sua prova e como você vai fazer ok? bom espero ter respondido a sua pergunta André galera espero ter esclarecido as dúvidas de quem mandou as dúvidas e daqueles que estavam observando que não tiveram dúvidas espero que nosso encontro hoje tenha sido positivo tenha levado vocês a pensar e encarar a corrida de uma forma mais amistosa pra que a gente continue correndo de lado a lado indo rumo à corrida perfeita beleza? vamos nessa 21 dias corrida perfeita um grande abraço galera vamos que vamos até logo tchau 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 tchau